Fala aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a tirar foto com a sua Mi Band 5. Essa opção ela vem desativada de fábrica e eu vou ensinar aqui vocês como ativar a função e como faz para você tirar as fotos com a sua Mi Band 5. Então vamos lá para o vídeo. E antes de mais nada pessoal, já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito para receber todas as novidades aí sobre a Mi Band, sobre a Xiaomi, seus aplicativos e produtos, tá bom? Vamos lá! Para começar, essa função ela vem desabilitada de fábrica. Então eu vou ensinar vocês aqui a como ativar ela primeiramente. Deixa eu colocar a telinha aqui do meu celular e vamos mostrar aqui para vocês. Primeiramente vamos abrir o Mi Fit pessoal. Daqui o que a gente vai precisar fazer? Vamos aqui em perfil, vamos entrar aqui na pulseira de atividade Mi Smart Band 5. Vamos lá para baixo e aqui em laboratórios. E aí em alguns de vocês pode estar escrito Labs Laboratório. E aqui está aqui ó, configurações de câmera não definido. A gente vem aqui e tem que emparelhar com o Bluetooth do celular. Então vamos lá ó. Aqui foi emparelhado, prontinho. Aqui no celular vocês precisam fazer somente isso. Eu vou até aqui sair por um momento. Agora vamos ver aqui ó, na Mi Band. Está aqui ó. Ó, Mi Band aqui. E como que vocês vão fazer para acessar isso? Deixa eu me aproximar aqui da câmera. E vou mostrar aqui para vocês ó. Vocês vão precisar ir, vamos focar aqui. Lá em configurações, ó. Vamos procurar, opa. Até configurações aqui ó. E vai ser More né, que está em inglês. E clique em câmera. Prontinho ó. E para vocês tirarem a foto, é só vocês clicarem aqui. Mas no caso, eu vou abrir aqui a minha câmera só um momentinho pessoal. Não estava aberto. Então aqui ó, a câmera já está filmando. Deve estar mostrando aqui para vocês. Vamos verificar aqui com a Mi Band 5. Vamos tentar fazer isso tudo ao mesmo tempo aqui. Não sei se eu vou conseguir. Vamos clicar aqui em More. Selecionar. Ah, eu não consigo pessoal. Câmera. E aqui, e a gente utiliza aqui para tirar as fotos. Vamos ver se tira. Vamos ver. Opa. Parece que está tirando. Ela vibra e aqui no celular ó. Não estou apertando nada. Está tirando foto aqui. E vamos ver aqui as fotos. Aqui a cara de tonto. Está aí ó. Prontinho. Pessoal, é só vocês fazerem essa configuração aí. Primeiramente e depois isso já se torna automático. Tem que entrar ali nas opções. E clicar em câmera. E é super simples. Vocês utilizam o botão da sua Mi Band 5. Para fazer os disparos da câmera. Está bom pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Dessa dica. Espero ter ajudado vocês de verdade. E quem gostou. Deixa aquele like. Se ficar ainda alguma dúvida. Pode deixar nos comentários. E se você não é inscrito. Se inscreve aqui no canal. Para receber todas as dicas. Está bom. Vamos lá. Falou. E fui. E se você não é inscrito. 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 Tchau.